Boa tarde a todos, que a paz do Mestre possa nos envolver hoje, agora e sempre. Sou a Laudete, trabalhadora da Casa Espírita Edgar Armon. E hoje nós vamos falar sobre as bens e aventuranças do livro Parábola e Ensinos de Jesus, por Caibá Schulte. O que é bem-aventurado? É o estado de plena felicidade. É uma condição de um bem-estar e extremo bem. Bem-aventurados é a expressão que Jesus nos oferece, que significa os felizes. Diz Mahatma Gandhi, se se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, o Sermão do Monte é um código moral para a humanidade. Seria a Constituição Espiritual aqui na Terra. Seria um livro no qual todos nós devemos seguir as suas orientações e as suas diretrizes, porque ele é o único, a única diretriz para que nós podamos chegar à nossa felicidade plena. E assim nós temos oito bem-aventuranças. E hoje nós vamos falar dos pobres de espíritos, que são as nossas virtudes, e o espírito pobre, que são os nossos defeitos. Pobres de espíritos são os humildes que nunca mostram saber o que sabem. Não dizem o que têm. A modéstia é a sua distinção. Os verdadeiros sábios são os que sabem e não sabem. Seu lema principal é a humildade, porque ela é a humildade, é o movimento de todas as grandes ações de generosidade na ciência, na filosofia e na religião, sendo que os humildes são simples no falar e sinceros no agir. Então, nós percebemos que dentro deste código moral, dentro dessa Constituição Espiritual, essa Constituição Sábia, ela nos dá as diretrizes da humildade, nos traz o comportamento da humildade dentro daquilo que nós estamos inseridos na nossa própria evolução. E dentro desta humildade, que no qual todos nós estamos na responsabilidade da ciência, da filosofia e da religião. E a criatura que se demonstra humilde, ela não tem a necessidade de se expor naquilo que ela sabe, porque as suas próprias atitudes vão dizer esta sua humildade suprema e esta sua humildade dentro daquilo que no qual lhe foi concedido a ser executado. Então, sendo que os humildes são simples no falar e sinceros e franco no agir. Então, esse código moral das bens-aventuranças nos convida a sermos simples e sermos criaturas generosas conosco mesmo, dentro daquilo que está dentro das nossas condições de serem executadas. E assim sendo, nós temos os espíritos pobres, que seriam os nossos defeitos, dentro das paixões de vícios, baixas condições vibratórias que nos prendem ao mundo, apego ao egoísmo, o orgulho que o leva ao caráter deprimido, deprimido, ao caráter deprimido. E não a ignorância e a baixa condição de vida que nos levarão ao reino dos céus, mas sim os atos nobres, como o amor à benevolência, a dedicação ao bem, aquisição de conhecimento. E dentro do livro, do terceiro livro, do Livro dos Espíritos, no capítulo 5, com o subtítulo Gozo dos Bens Terrenos, Kardec faz a seguinte pergunta referendo-se à pergunta 711 do Livro dos Espíritos. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Os Espíritos respondem a Kardec. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pôde ter imposto um dever sem haver dados os meios de os satisfazer. Então, aqui Kardec pergunta aos Espíritos referente aos nossos direitos e aos nossos deveres que temos que cumpri-lo aqui na nossa vida. Então, a partir do momento que nós transgredimos as leis materiais que estamos inserindo, nós iremos sofrer as nossas consequências. Por que disto? Porque nós temos deveres e direitos a executar. Então, se temos o direito de respeitar o próximo, então nós temos que cumprir com esse direito. E se nós transgredimos esta lei, nós iremos termos as consequências. Porque nós vivemos numa energia de trocas. Nós vivemos numa energia de ação e reação. Aquilo que nós fazemos é aquilo que nós recebemos. Então, o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Sim, é um direito. Todos nós temos os direitos iguais. O rico, o pobre, todos nós. Agora, o que nos exige essa constituição do sermão da montanha, é nós sabermos utilizarmos esses bens que no qual nos são concedidos. Então, aquilo que nós transgredimos, além que nos foi concedido, que nos foi oferecido para a nossa reencarnação atual, utilizá-la, nós vamos ter que pagar por isso, nós vamos ter que responder pelo excesso. Então, se nós viermos aqui na terra para cumprir uma missão, um exemplo, de nós termos somente uma casa para nós vivermos. Então, Deus nos dá este lar de uma forma confortável, de uma forma necessária para nós sobrevivermos. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição dentro de nós não está satisfeita com um só lar. Então, nós precisamos termos quatro, cinco, seis casas para nós abastecermos as nossas paixões, sustentarmos os nossos vícios, porque é isso que a sociedade está nos exigindo. Então, nós vamos ter que dar conta do recado, nós vamos ter que prestar contas à nossa própria consciência daquilo que nós tivemos a mais e nós não soubemos também administrar este a mais, nós não soubemos dividir este a mais, nós não soubemos administrá-lo. Então, nós queríamos o dinheiro um exemplo, somente para nós, para nós. Aí vai chegar o momento da nossa vida que nós vamos gastar todo este dinheiro em quê? Em remédios, em situações de preocupação, em divisa de bens que irá nos trazer grandes karmas, divisa de bens que no qual irão ser transferidos para familiares que no qual irá nos trazer grandes prejuízos e etc. Então, a partir do momento que nós transgredimos estas leis, então o retorno virá da mesma medida. E vamos ter que dar conta de todo este retorno que no qual nós transgredimos os nossos atos nobres. E temos também, no livro dos Espíritos, no capítulo 5, necessário e supérfluo, na pergunta 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossas organizações? Sim, mas o homem não se satisfaz. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. É o que nós estamos comentando. Se Deus nos deu para nós termos um objeto, sendo que aquele objeto vai ser o necessário para a nossa vida, o necessário para a nossa manutenção, e aquela situação não irá nos comprometer nas nossas condições de vida, então é aquilo que nós deveremos de administrar, é aquilo que nós deveremos agradecer a Deus, porque através desse agradecimento, se for do nosso merecimento, a própria natureza irá nos trazer o complemento, irá nos trazer algo melhor. Agora, se nós viemos nessa condição de poder ter somente aquilo, aquele objeto, ou aquela casa, aquele carro, aquela família, então nós vamos, nós temos que, por obrigação, saber administrar toda essa situação para que possamos trabalharmos as nossas paixões, os nossos vícios, em limitação, para que os nossos karmas não se avolumem mais do que estão, e que nós tenhamos as vibrações, as nossas formas de pensamento elevado, e temos uma condição digna de sobrevivência, porque a natureza está conosco. Agora, se nós desrespeitarmos essa natureza, como ela pertence a Deus e nós somos de Deus, nós estamos transgredindo estas leis que não nos pertencem. Então, essas leis, elas nos serão cobradas pelo nosso próprio sentimento, pelo nosso próprio, da nossa própria forma que estamos realizando os fatos e as coisas da nossa vida. Então, por isso que é importante nós nos instruirmos, e não que nós deveremos conformar com aquilo que nós temos, não. Mas aquilo que nós temos, nós temos que fazer o melhor. E dentro daquele melhor, automaticamente, Deus irá nos trazer fatos melhores no nosso futuro. E assim, neste momento, nós vamos agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade. Que assim seja. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.